Alô turma, olha só, hoje temos uma visita especial aqui nos estúdios do Brasil Caminhoneiro. Obrigado! Não é o Fernando Riquetti, é o Maicon Pinturas. Maicon Pinturas aí que a gente sempre publica nas nossas redes sociais, no Facebook, o trabalho dele, ele que é um artista do trecho. Ô Maicon, o que você veio fazer aqui pra São Paulo, hein parceiro? A gente veio a trabalho aí, pintar os caminhões por aí, né, pra quem não viaja muito pra lá, e também conhecer, viajar e trabalhar ao mesmo tempo e vai fazendo novas amizades aí com os grupos de caminhão, na cesta de caminhoneira, a gente passa um pouco da alegria da gente e se enturma com a galera mais ainda. E olha só, também veio com a gente aqui o Cristiano, que é o parceiro do Maicon de Pinturas aí. O Cristiano, como é que é viajar com esse cabra aqui? Ah, é muito legal, eu tô gostando de ir passear com ele, viajar, fazer esse trampo com ele. Há tempo já que você tá trabalhando nessa arte aí, companheiro? Aí eu comecei com o meu pai, né, Deus de molequinho aí, hoje eu tenho 24 anos, mas sempre limpei pincel, sempre ajudando ele ali. Era o pai que começou a fazer esse trabalho então? É, meu pai que começou, aí é Simões. Aí eu aprendi a profissão, minha mãe também gosta de caminhão, aí se juntou, pintou, eu queria ser caminhoneira e hoje eu faço por amor mesmo. O que você mais faz de detalhe no caminhão? Porque a gente já viu aí trabalhos pequenos, desde quando o pessoal faz aquela pintura na pata de elefante, no cubo de roda, chega a fazer baú inteiro também ou não? Faz também, quando a gente tá com tempo aí a gente faz, mas é muito da hora, aí os caminhões ficam muito bonitos, aí a galera gosta. Qual que é a obra maior que você já fez no caminhão? Ah, pintou o caminhão todo, do meu próprio tio, chegou todo feio lá e eu reformei tudo, deixei bonitão. E aí, já deu pra aprender bastante coisa com o mestre aqui ou não? Já, ele me ensinou bastante aí. É? Foi. O que você costuma normalmente pegar no caminhão já pra fazer? Constuma já fazer algum trampo sozinho? Não, tudo que ele mandou fazer eu faço aí, é deixar a roda, é limpar o caminhão, dando um grau aí, Maíra. Quanto tempo foi que você tá com ele? Ah, já tô, já tenho três anos com ele já. Três anos? É. O ônibus já chegou a pegar alguma coisa pra fazer também ou não? Ônibus já, a gente pegou ônibus, pega viatura, a gente pinta tudo aí, a galera gosta. Viatura de quem? Da polícia? Aham, roda. A gente, eles veem e falam, ó, diferente, pode fazer ali? Posso, faço sim. Pintei já o caminhão até da caravana, se fica bem também. Vamos pegar aí um exemplo, é pra você pintar um cubo de roda ou uma pata de elefante aí. Quanto tempo demora e quanto mais ou menos custa um serviço desse daí? Demora uma hora e meia pra pintar os quatro cubos do cavalinho e o preço é R$100, R$120. É bem barato e bem feito, dura até dois anos. E é isso aí, Michael, muito obrigado aí por ter vindo visitar a gente, parceiro. Obrigado a vocês também por sempre estar me dando essa força aí, né? E é através disso aí que a gente vai expandindo mais aí pelo Brasil, sendo querido por todo mundo, a humildade em primeiro também. E sempre agradecendo a Deus aí por tudo aí, por cada marcha passada, cada quilômetro rodado, cada pintura feita. E só até agradecer a minha família também que sempre está orando por mim e todos os amigos aí. Deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sino das notificações que aí toda vez que a gente tiver um vídeo novo desses daqui, você fica sabendo na hora, beleza? Então é isso aí, turma. Grande abraço. Dá um abraço lá, galera. Falou!